. 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 Você está sendo um golpeド? Que que é, tá lá? Você está falando, vovó Você está vendo o filme? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo o filme? Você está vendo? Você está vendo? O que é isso? A gente vai ver o que é isso. O que é isso? Eu não sei se que eu vou fazer isso. Eu não sei se que eu vou fazer isso. O que é isso? 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 Não vou pegar isso. Não vou pegar isso. Eu não estou a prazer. O que é isso? Eu não sou a prazer. Eu não sou a prazer. . 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 Nesse caso, você não pode acerto. O que é isso? ¿Dem ao lado do chão? Não! Não! Não estava mais. Não estava assim. Eu tô com 1 no controle de 4.0. 1 no controle de 6.0. Certo! Ok agora Vamos! Vamos! E aí bora aí! Tô tranquilo, né? Tô tranquilo, né? Eu não vim, né? Eu não vim, né? Eu não vim aqui, né? Eu não me cortei Eu não vim aqui, né? Olha lá, eu acho que não é bom, não? Olha lá, eu acho que não é bom. E aí, né? Cuidado, né? O que foi? Não dá para ver Esas batensas G услheis o más nao O que? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?